Verdes Maris FM, meio dia e dois minutinhos, você ligadinho na programação do nosso Ritmos da Tarde Esta terça-feira, 17 de outubro, meio dia e dois minutos E por aqui hoje vamos de bate-papo, hoje eu recebo a Roberta Saldanha, ela que é a idealizadora da fitomagia no Brasil Ela que é alquimista, metafísica, herbalista, fitoterapeuta com mais de 80 formações holísticas E ela vai contar um pouquinho mais da história, também vai falar sobre todas as suas formações Recebo também a nossa parceira aqui da programação, proprietária da loja Rosa Mística Heloísa Godinho Sejam bem-vindas, Roberta Heloísa, hoje um bate-papo muito legal, trazendo informações para os nossos ouvintes Que também estão na sintonia, hoje vamos bater um papo, falar sobre incensos Muitos assuntos legais que vão ser abordados Roberta, seja bem-vindo, um prazer em receber você aqui na nossa programação Obrigada, obrigada a você, obrigada Heloísa Obrigada aos ouvintes por esse espaço também, a rádio Estou muito feliz de estar aqui, trazendo um pouquinho desse Vamos dizer assim, dessa magia toda que envolve o trabalho artesanal O trabalho voltado para a natureza, para a espiritualidade Quero dar boas-vindas também para quem está aí no Instagram Instagram da Rosa Mística, Instagram da Fitomagia Obrigada pelo espaço mesmo Heloísa, seja bem-vinda, você que já é a nossa parceira aqui da programação Hoje é um bate-papo muito legal, falando aí sobre a magia dos incensos E também muitos assuntos legais, né Heloísa? Isso aí, Heloísa, bom dia Roberta, Heloísa, bom dia a todos eles Ouvintes da Rádio Verdes Mares Hoje a gente veio trazer um pouquinho mais de informação Sobre alguns produtos especificados aí, esotéricos Juntamente com a Roberta, a nossa fornecedora, a terapeuta, a parceira da loja E nosso objetivo hoje é trazer a informação certa para os ouvintes Também divulgar aí o trabalho da Roberta Juntamente com a loja, que vai ter os produtos dela disponibilizados Intuindo, né, essa informação pertinente aí dos incensos Da fitoterapia, né, da fitomagia Que é outro serviço da Roberta também disponível Então vamos falar um pouquinho aí sobre herdas, incensos e muito mais Roberta, você reside no mundo dos conventos, né? Isso E você, antes de trabalhar com a linha dos incensos e da fitomagia, né Você era idealizadora, você trabalhava com eventos Você era fotógrafa, né? Conta um pouquinho sobre a tua história Exatamente A espiritualidade sempre teve presente, né, na minha vida Mas era uma visita, né? Eu acho que para todo mundo chega um ponto que ainda, né Muita gente está nessa questão da espiritualidade Se aquela visita ou na igreja no domingo Ou no templo, na terreira, na sexta-feira Cada um que tem a sua religião, a sua vertente Acaba que existem nichos na vida, né? Então a espiritualidade era uma visita para mim E ao mesmo tempo a minha vida totalmente voltada aí ao trabalho Cobertura de eventos, casamento, ensaio fotográfico, tudo Morava na zona extremo sul ali de Porto Alegre, né? Itapuã Depois acabei morando na extrema, que é próxima ao Lami Então era zona rural Então fazia sempre um movimento muito grande Mas conectada com a natureza Mas o que que acontece, né? Chegou a pandemia e como para todos Houveram transformações bem significativas, né? E de alguma forma, apesar de ser um movimento muito doloroso Que aconteceu nesses anos Eu acho que para muitas pessoas houve um resgate Um resgate interior Um resgate do que realmente fazia sentido E como eu digo, a minha passagem, né? A minha transição de carreira aconteceu pela dor Literalmente, né? Pela dor Eu estava com uma agenda consolidada Já tinha um nome estabelecido Já tinha agendamentos até para o ano seguinte De casamentos e tudo isso Era tão legal Que assim, eu fazia, por exemplo Eu cheguei a fazer Porque eu já tenho uma idadezinha Eu fiz 15 anos, né? Por exemplo, de uma menina Em seguida fazia casamento Depois fazia book de gestante Cheguei a fazer um aninho Teve sequência, sabe? Assim, bem legal De ser fotógrafa de família mesmo E aí, a pandemia Simplesmente veio E encerraram, né? Fecharam todas as possibilidades De fazer evento Foi isolamento total Tive um baque financeiro muito grande Porque eu tive que devolver valores, né? De que estavam já agendados Então, eu entrei realmente numa depressão O que eu vou fazer agora da minha vida, né? E aí, que ressurgiu O que era hobby até então Que era o artesanato, né? O artesanato de madeira Meu marido também faz alguma coisa como hobby, né? De artesanato e tudo E as ervas, o cultivo E a jardinagem Porque até então também Já tinha feito alguma coisa, né? De cursos, enfim Com as plantas E fui morar num sítio Que era só gramado Sabe aquelas casinhas no meio do nada? Nem de grama Aham Só a grama, assim E eu olhei pra tudo aquilo Realmente muito vazia do que fazer, né? E aí, foi que eu toquei na terra Costumo sempre falar essa história Porque eu acho que é o que mais Eu acho que dá o significado total Quando eu toquei na terra Eu disse assim Ah, vou produzir alguma coisa, né? Vou fazer um orquidário Vou produzir umas ervinhas De repente, né? Como eu já tinha um contato com a espiritualidade De repente fazer uns banhos Vender uns banhos Mas O que que acontece? Quando a gente toca na terra Eu dou o exemplo da Da semente de girassol Que tá na prateleira do mercado Que vai servir de comida de periquito Sabe aquela Comidinha de passarinho Que tá lá no mercado Num saquinho Que aquela semente Ela não sabe que ela é uma semente Ela acha que ela é comida Ela acha que ela tá ali Pra servir a alguém Servir a um propósito Alimentício E aí é como se alguém Chegasse, esbarrasse Naquele saquinho de semente Espalhasse na terra E aí aquela sementinha de girassol Toca E ela encontra um princípio vital E ela Tocou na terra Ela brotou Né? E daí ela vai desenvolvendo Aquele broto Desenvolvendo Até se tornar Num girassol E descobrir Que ela não era comida, né? Ela era um girassol Então eu acho que foi isso Que aconteceu Transformação Exato Eu acho que na pandemia Foi isso que aconteceu comigo Porque em questão de semanas Eu tava com a produção Com mais de 50 especialidades De ervas Já tava colhendo Já tava enrolando Porque eu comecei a fazer Os bastõezinhos daqueles, né? E foi nesse contato com a terra Que eu não sei explicar Como, por quê Que surgiu isso, né? Incensos Eu comecei a ficar obstinada Sei lá, até ficcionada Com essa ideia de incenso 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 E aí eu mergulhei nesse Nesse mundo aí De descobertas, né? De como fazia E comecei os meus estudos Da área Definitivamente A partir desse movimento Que é muito bacana Porque você Nesse meio tempo Você aprofundou os estudos Como você mesmo falou E você tem muitas formações Fala pra nós aqui Os nossos ouvintes Que estão ouvindo você Conta um pouquinho Sobre a tua formação Profissional São várias Conta um pouquinho Pode ficar à vontade Então Essa situação Ela começou justamente Foi o caminho meio que contrário Geralmente as pessoas buscam Eu fiz uma formação Para efetivamente trabalhar Eu primeiro comecei a manusear E entender E sentir cada planta Cada erva E tudo aquilo que proporcionava Todas as nuances E eu comecei a buscar E eu comecei a buscar Informação Do que eu estava sentindo Isso também causou Um rebuliço Na minha vida Porque eu fazia parte De um centro Fazia parte de um templo Universal Enfim Que tinha uma raiz Na Umbanda Mas que tinha Uma certa restrição Em movimentos Com elas Na verdade O preceito deles Eu tinha que ser Por exemplo Consagrada Eu tinha que ter Uma iniciação Alguma coisa E eu não tinha Eu era metida Em fazer aquilo Eu acho que como capricorniana Também tem essa veia Muito cética De não se conformar No que está sentindo Na intuição E tentar validar E como eu acabei Entrando nesse meio Eu Veio aquela coisa De fazer incensos Fazer incensos Daí mas como é que se faz O incenso Daí comecei a buscar Informações Fazer experimentos Daí descobri Que ingredientes XY Ou Z Eram tóxicos E o que eu poderia Substituir Que fosse 100% seguro Mas eu não sou cientista Então como é que eu ia saber Se era seguro ou não E aí fui atrás Das formações E das informações E comecei a trabalhar E vender Vender o que eu tinha E aí como eu digo Foram uns incensos Que me proporcionaram A minha A minha formação Né A partir do momento Que eu comecei A comercializar Os incensos E isso aconteceu Pela internet Né 100% pela internet Porque na Na ocasião Nós ainda estávamos Né No período de pandemia Isso E aí eu me coloquei Na internet Como artesã Vendendo Os incensos E o retorno E o retorno Foi tão Bom Como eu digo Assim A espiritualidade Ela nos Recompensa Pela nossa Movimento Né Por isso que Às vezes a gente Fica assim Ah eu estou esperando Que as coisas Aconteçam Não espere Movimente Porque vem E a partir disso Eles financiaram Vamos dizer assim Do momento que eu estava Bem crítico Financeiramente Começaram a financiar Meus estudos Então aí eu comecei A fazer Fitoterapia Em primeiro lugar Que a fitoterapia É o estudo É Da planta mesmo A atuação da planta No corpo No físico Né Com as propriedades Medicinais O que ela age Da fitoterapia Foi pra fitoenergia Que é Uma leitura energética Da planta Depois da fitoenergética Aí foi pra outros Movimentos holísticos Né Conheci grupos Do sagrado feminino Então Tive meu primeiro contato Com a numerologia A numerologia Me fez Me conhecer E me entender Né Com o meu propósito E por que Aquilo brotava Tão grande Dentro de mim E aí com esse contato Todo Na internet Vendendo Eu comecei A olhar Pra aquela produção A entender Que eu também Não dava conta Disso Sabe Por exemplo Eu quero combater Uma indústria Que ao meu ver É criminosa De incensos importados Principalmente Os importados Que a gente Às vezes Não sabe nem a origem Que vem de países Onde não existe A CLT Né De países Onde exploram A mão de obra Principalmente Principalmente da mulher Principalmente infantil E aí Investigando tudo isso Eu disse Ah não A gente Precisa trazer Para o Brasil Né Essa coisa Das artesãs Do manual De colocar Espiritualidade Do sagrado Feminino Né Desse movimento Todo Mas eu Roberta Por mais que eu Queira Produzir incensos Não vou produzir Para o Brasil Que saca o mundo E Quantas mulheres Como eu Estavam naquela Situação Perdidas De Com uma espiritualidade Aflorada Querendo viver Da sua espiritualidade E não tinham Uma ferramenta Ou um trabalho E aí Eu disse Não Não vou vender Só incensos Eu vou ensinar E aí Foi mais Outro boom E outra virada Na minha vida Porque A partir daí Vieram Muitas mulheres Muitas pessoas Agregando E a gente Hoje tem uma Eu já tenho Mais de 120 alunas Pelo Brasil inteiro É uma comunidade Fortíssima Fortíssima Elas engajam Juntos Aprenderam Toda essa técnica E aí A gente foi crescendo E Também Entrando Em outros estudos Mais da Psique humana Precisava entender O que que girava Esse universo E por que Algumas mulheres Conseguiam crescer E empreender E outras não O que que limitava E aí Eu entrei Na parte mais Das humanas E daí foi Para a psicanálise Para a psicoterapia Em si E outras formações Na área Mesmo da mente Das emoções Assim Seguindo As formações A gente ficou Depois da pandemia A gente viu Vários casos De mulheres Que não só Através da espiritualidade Também Que Algumas que Abriram O seu pequeno Salão de beleza Abriram O seu brechózinho Se redescobriram Depois da pandemia E depois Do sofrimento Que a pandemia Trouxe Onde muitas Famílias Perderam Mães Chefes De família Pais Perderam Seus empregos Tiveram Que achar Uma alternativa Para sustentar A família E os filhos E é muito bacana Porque muitas Mulheres Hoje Que Estavam Aquetadas Nas suas vidas Hoje São aí Pequenas empreendedoras Têm o seu negócio Nem que seja Na garagem De casa Mas são Empreendedoras Se descobriram Descobriram Um Seria Um novo Propósito Com certeza Resignificou Para a vida De muitas Mulheres É Uma transformação Que não tem Como Ou você vai Ou você acha Não tem Como você Tem que se virar E falando Especificado Agora de ti Da terapeuta Roberta Eu acho Que o teu Diferencial A mais É a busca Pela verdade Daquele teu produto Você simplesmente Não vende Pela prosperidade Ou pelo financeiro Você vai Até o ponto X Daquilo Que diz Não Realmente Isso que eu estou fazendo É 100% O que eu quero Então eu acho Que ter uma profissional Ali Disponível Se disponibilizar Para todo um estudo Todo um trabalho Toda uma consciência Do produto Eu acho que isso muda tudo Eu acho que vai Do zero Ao dez Assim Porque É um diferencial Que você tem E que ninguém Pode te tirar É Sim Então você Tem um propósito Naquilo E vem de ter o produto Como verdade Então eu soube Através de ti O poder Que o incêndio Tem o poder De transformar Na aromaterapia Com a fitoterapia Mas essa questão Do trabalho escravo Essa questão Do produto tóxico Então a gente vai De sementinha em sementinha Trazendo Esse novo propósito Do incenso Como verdade E essa questão De o incenso Ser tóxico Realmente Às vezes A pessoa nem sabe O que está consumindo Que nem você falou Numa live Você coloca ali Atendendo como terapeuta Um incenso de carvão Aí você tem dor de cabeça Do incenso de carvão E pesca o cliente Que está te passando energia E na verdade Aquilo vai Que vale a três cigarros Sim Então é Dá um boom Assim na mente Que fala Opa peraí O que eu estou consumindo Realmente Então Eu acho que isso tem Muito valor O valor que a gente diz De produto Tanto do produto Como você Como profissional Então Agora A Rosa Mística Também vai ter Os seus produtos Lá disponíveis Estumabilizados Para também Estar não só O produto Mas o produto Com a informação Então isso é Um diferencial Muito grande Que a gente vai ter E além do incenso Roberta Quais são os produtos Que você trabalha No momento? Além dos cursos Também? Sim Na verdade Tudo que envolve Essa conexão natural É possível desenvolver Algo Por isso que eu Às vezes generalizo Falando nas alquimias E não só Os incensos Porque assim Como eu me tornei Especialista De incensos Em si Eu acabo Trazendo ele Mais à tona Mas ao mesmo tempo Existem outros produtos Que eu também Comercializo Como banhos Fluidos Fluidos são como Se fossem perfumes Enfim Outras formas De incenso Também Como defumadores Enfim Por que? Porque por exemplo Se tu pega um perfume Também foi essa parte Você percebe Que tem fixadores E outros componentes E a última E muitos Na verdade Eu ia dizer É o último O último fator Não Mas muitos Não tem Nenhum componente Natural Efetivamente São testados Em animais Todo Entirado Todo Tem uma alta Toxicidade Mesmo Causa Alergias Enfim Então dentro Dessa busca Também a gente Desenvolve Produtos naturais Todos Todos A base Mesmo De ervas E componentes Que possam Transformar Porque quando a gente Fala de Conexão natural A gente não Está falando Como é que é Naquela A vibe Quando as pessoas Já ficam assim Nossa Lá vem a natureba Não é a natureba É que quando a gente Encontra E aí Entra um pouco Da fitomagia As pessoas Às vezes A gente Foi ensinada Nos livros Na cultura Sociocultural Que magia É algo lúdico Que magia É aquilo que a gente Aprendeu lá Nos filmes Da Disney Que vai lá Com uma varinha Mas magia No fundamento Mesmo Da palavra Origem É o movimento Que nós Temos Nós humanos O movimento Que nós podemos Fazer Intencionalmente Para mudar O curso De algo Natural Ou seja Quando eu Pego Esse copo De água E derramo Para outro copo Eu estou Movimentando Algo natural Isso é magia Então quando eu Colho uma erva Macero ela Misturo com a água Misturo com o óleo Que também é extraído Esse movimento Todo Esse manuseio É magia E aí nasceu A fitomagia Esse ideal De fitomagia De criar Produtos A partir Das conexões Que conexões São essas Humanas Natureza Do vegetal A natureza Astrológica Movimentos Da terra E etc E essa E os meus Produtos Tem como Base O que Que é natural Que eu posso Manipular Para o meu Benefício E para o meu Equilíbrio Seja emocional Energético Financeiro Purificação O que Que vai causar Este movimento E os cursos Partiram De um Propósito De volta A rebeldia Porque eu Vivi Vamos dizer Desde o início Em escola Em centro Religioso Em lugares Que eu Questionava E diziam Para mim Assim É assim É assim Porque é assim E eu nunca Me conformei De ouvir Que é assim Porque é assim Pronto Eu acho Tão importante Quando Você sabe O fundamento A propriedade E a origem Você ganha Clareza E o que Que é a clareza É evolução O ser humano Está Na terra Como eu costumo dizer Nós estamos aqui Nós somos espíritos Vivendo uma experiência Humana Então a gente está aqui Para entender Todo esse movimento E para evoluir A gente precisa Na quântica A gente aprende Que para evoluir Você precisa De quântum De luz Mas o que Que é quântum De luz O que Que é luz É lucidez Luz É lucidez Quanto mais Você aprende Quanto mais Clareia as informações Na nossa vida Mais a gente Ganha Luz Então mais A gente evolui E aí Bingo Alcançamos Nos nossos propósitos Eu acho Que tem Um questionamento Da pessoa Se propor A isso Porque você Está acomodado Naquilo que você Já sabe Está tudo certo Isso vai ficar ali Mas quando você Se propõe A ir atrás Da tua verdade Juntamente com E ter uma opinião Própria É tão bonito A gente ter uma opinião Formada Ter uma personalidade Falar De vários assuntos Mas com a tua opinião Naquilo De não Ok Você sabe disso Você sabe daquilo Mas eu tenho A minha opinião Formada por isso Porque Isso, isso, isso E o conhecimento É muito válido Então Muda totalmente A nossa vida Falando ali Voltando na época Da pandemia Da transformação Deu um filtro Na espiritualidade A gente fala Que sempre teve Um filtro Nessa pandemia E que muda Realmente a vida Do ser humano Muda O nosso destino O nosso modo De pensar De agir Da compaixão Com o outro Do amor Incondicional Com o outro E é uma muda A gente está Todos somos um É uma muda A gente está ali E as nossas atitudes Condizem a nossa sabedoria A nossa personalidade Mas sempre estamos Buscando conhecimento Incansavelmente Buscando conhecimento Então E essa parte E essa parte de filtro Que tu falaste É muito importante Porque assim Quando você ganha Conhecimento Você adquire um filtro E aí Aquela situação Se para você ver Entender que um incenso Que está na sua mesa Ele é Ele é Oriundo Proveniente De um trabalho De exploração A energia Que está ali Que tem aquela energia E aquilo não te incomoda Que tipo de energia Você está trabalhando Na sua mesa Mas daí Roberta Acho que vem a verdade Que você leva Exato Igual eu estava falando Conversando Algumas vezes Com os clientes Como é que eu vou te vender Um produto tóxico Se o meu propósito Na loja É vender produto natural E levar uma energia pura Para você Através do meu produto Totalmente errado Então É da honestidade De cada um Prover daquilo Que tem dentro de si Exato A coerência Que eu acho que É isso que eu tenho falado Muito ali no meu perfil Até porque nós estamos Na As prévias De um ano Oito O ano oito Como eu tenho falado Muito no meu perfil É um ano regido Por Saturno É um ano Que fala Do Senhor No tempo Da causa Do efeito Da reciprocidade É um ano Também que vem Do Orixá Bará Que é o Orixá Que traz também Essa coisa De bateu Levou É a verdade Nua e crua Então a gente vai entrar Num ano De muita verdade Se tu não for Coerente Com aquilo Que tu acredita Com aquilo Que faz sentido No teu coração E não que vai ter Uma separação Vai haver uma separação Mas não que sim Quem é mal Vai se dar mal E quem é do bem Vai se dar bem Não Essa crença limitante Que a gente tem Na edição e inferno Exato Mas vai ter muito retorno Daquele teu Daquela tua semeadura O que tu está plantando A lei da atração Que você atrai Que você aleita A ação e reação Também Então Total Tudo condiz Na verdade E agora A partir de hoje Então O pessoal Encontra os produtos Da Roberta Na loja Rosa Mística Isso Sobre a novidade Que a gente trouxe Nas lives Que a gente está fazendo Juntamente com você Aqui na rádio Da disponibilidade Dos incensos Toda a linha Na verdade Da Roberta Mais pra frente A gente vai colocar Mas iniciando Então Essa novidade Dos incensos De toda a linha Dela Super natural Também a Roberta Vai estar disponível No Instagram Nas redes sociais Para trazer Essa informação Vamos fazer Mais lives Sobre isso E assim É uma confiança Que eu tenho Na Roberta 100% Do produto dela E que com certeza Vai fazer muito sucesso Na loja Proveno Essa ideia Da Roberta Da verdade Do produto E conta um pouquinho Para nós Então Dos incensos Escolhíveis Na verdade Eu resisti Um pouco A trazer Os incensos Para a venda Em loja física Porque até então Eu fazia Comecei a fazer Uma produção Bem direcionada Para cada pessoa Né Me solicitava Incenso Eu fazia Exclusivamente Isso Para a energia Daquelas pessoas Até que Como é que eu posso Explicar Tem coisas que surgem Né A gente não posso Nomear Uma canalização Ou coisa assim Porque as vezes Sou capricornista Romiana Cética Aquela coisa toda Mas houve a inspiração De explicar Uma forma Né Do uso Dos incensos Então Partiu Essa linha Dos três poderes Tudo na vida Para um equilíbrio Né Emocional E energético Parte de três poderes Quais são esses três poderes A purificação Né Porque não tem como Você colocar É pintar Pintar a sua casa De ouro Se ela estiver suja Sim Então primeiro A gente vai purificar Segundo A gente vai Regenerar É aquela coisa Você se machucou Tá com uma Feidinha lá aberta Então você tem que cicatrizar Ela Né Para depois Você Não muda no rosto Né Você está com uma espinhazinha Lá aberta Primeiro ela tem que cicatrizar Depois você vai passar A maquiagem Então existe Essas três Uma ordem natural Das coisas Né Que é a ordem Cíclica da natureza Sim A gente purifica Regenera E depois Por último Manifesta Muitas pessoas questionam Né Ah mas eu botei um incenso Lá da prosperidade E eu não fiquei rica Óbvio Como assim eu fiquei rica? Era só Tu acender o incenso E achar que A sacolinha do dinheiro Vai bater na tua porta Exato É um ritual Bom que fosse Né Bom Por aí Então A partir disso Eu disse assim Ah não tem como Eu vender incenso Sem levar essa informação Que precisa fazer um movimento E que é possível É possível você Girar energias e forças Pra sua casa Pra ancorar a prosperidade Pra manifestar Não só a prosperidade Que gente Prosperidade não é dinheiro Não é só pra canela de primeiro Não é só pra canela de primeiro Ah a birra Tá canela de primeiro E A prosperidade é um estado de espírito Você tá bem Você tá feliz com a sua família Você gosta Tá gostoso Entrar na sua casa Você se sente confortável Então o que você vai manifestar Né Então a gente tem Essa ordem De purificação Regeneração E manifestação E como que as pessoas Vão saber isso Né Ai quero a minha resistência Eu não posso levar Esse produto Pra alguém Sem dar uma aula Né Que chato A Roberta Às vezes As pessoas me tem Um pouquinho Assim A Roberta tá sempre Dando uma aula Mas é que a necessidade De fazer tu entender O que tu tá fazendo Ali né Então Elaborei toda Uma embalagem Específica Com muita informação Mesmo É uma mini aulinha Né Elô Então cada vez que você adquire Uma caixinha de incenso Você recebe Nessa caixinha Uma riqueza de informações Por que que ela consta lá A caixinha vai constar Com um tassel Um tassel Pra quem não sabe É aquela ponteirinha Dos opamalas Sabe Aquele chuk-chuk Que chamam Sabe Aquele tassel É um significado Que aquele produto Foi feito Com uma espiritualidade Ancorada Então ele vai Sempre com um tassel Pra representar Um produto É Espiritual E dentro dele Tem toda a explicação Do que que é Um movimento De purificação Um movimento De regeneração E um movimento De manifestação Então quando a gente vai Agora eu cheguei Finalmente No ponto onde eu queria Eu consigo entregar Um incenso É Fazer com que as pessoas Que comprem E adquiram ele Né Recebam a informação Do que Do que E pra que Que eles servem E qual a forma De usar E daí A Elô Abriu as portas Pra mim Né Gostou dessa Dessa informação Bateu Bateu Como se diz E aí Esse espaço Também me chamou Não sei nem como Assim Bateu o olho Foi Conexão Porque eu acho Que é a espiritualidade Universo Sei lá Como as pessoas Querem nomear Né Essa divina criação Mas me colocou Cruzou Fez com que eu Cruzasse A loja Da Elô Com tanto Esse tempo Bateu ali E aí Eu me tornei Cliente Bisbiroteira Foi olhar Foi olhar Perfil Foi As pessoas Nem falam E aí Ela comprou Uma coisinha Já ficava Trocando Uma ideia Então até que E conectou Muitos pontos Né Porque Além de encontrar Na Rosa Mística Uma parceira Para vender Meus produtos É uma parceira De empreendedorismo É uma mulher Que empreende E que também Está voltada Para auxiliar Outras mulheres Nessa caminhada Então tem muitos pontos De conexão Que agora Eu acho que é um Start Né É o início É o começo É a concretização Assim Fora que a gente tem Um projeto De um outro negócio Do marketing Que a gente está fazendo A apresentação De serviços Da Roberta Então ela traz Bastante cursos Né Da Fica Magia Né Roberta Também alguns serviços Que ela disponibiliza De cartomancia Mapa Natal Inclusive Ela fez Uma experiência Comigo Foi incrível Assim Com muito propósito Então É um pacote completo A Roberta A gente é um pacote completo Pode confiar Nela 100% Que é só sucesso Roberta Para a gente finalizar Com o nosso bate-papo Quem quiser entrar Em contato com você Saber um pouquinho Mais do teu trabalho Também Se informar Sobre os cursos Se você quiser Deixar o teu telefone Para contato Instagram Como o pessoal Pode te achar Aí Fica à vontade Sim É o meu canal Mesmo De comunicação É o Instagram Né Arroba Fitomagia Natural Tudo junto Em breve Lá no Instagram Também a gente vai fazer O lançamento Do site Maravilhoso Com a ajuda Da Eloy Da Jana A gente desenvolveu Onde vai ter Todas essas informações Detalhadas E através do Instagram Você encontra Os meus contatos Para quem quiser Também Outro tipo De atendimento Uma clareza Porque assim Eu auxilio Muitas mulheres Na transição De carreira Através Dessa minha experiência E também Elucidando Esses pontos Né De que Que eu vim fazer A grande pergunta Né Que eu vim fazer Eu não estou me sentindo Confortável Onde eu estou Para onde eu vou Então essas questões A gente consegue Trazer lucidez Clareza Então é através Do arroba Fito Magia Natural Eloisa Roberta Muito obrigada Pela tua participação Sei que você Disponibiliza Um tempinho Para vir aqui Falar Contar um pouquinho Da tua história Trazer aí O teu relato De mudança de vida Também Falar do teu trabalho Muito obrigada As portas Aqui do programa Da Verdes Mar Estão abertas Quando você precisar Aí Tiver novidades Também com certeza Você estará de volta Com certeza Obrigada Adorei Cheguei um pouquinho Como dizia Ela com friozinho Na barriga Fiquei muito confortável Nem vi o tempo passar Obrigada mesmo Por estar aqui E obrigado Aos ouvintes O pessoal Do Instagram Que está aí Marcando presença Gratidão imensa A tia A rádio E a Elo Também Obrigada Por esse espaço Eloisa Muito obrigada Pela participação Você aqui já é uma parceira Da nossa programação Nossa parceiraça Também E hoje tem live Hoje tem live Hoje tem live Promocional de kits Do dia das bruxas Estamos em outubro Então Quem quiser acompanhar lá É no Arroba Loja Mística Rosa Às sete e meia da noite Sete e meia da noite Então Dezenove e trinta Hoje Super live Com descontão especial Desconto especial A gente vai fazer Pongos Mas como sempre Vão pegar Alguns produtos De velas Incensos Unitários Mas quem quiser Me contatar Então a gente está No Arroba Loja Mística Rosa No Whatsapp 9839 98544 Pode me chamar lá Que eu vou atender Você com certeza Gente Por aqui Eu me despeço De vocês Com as nossas Últimas músicas De hoje Agradecendo A sua companhia Daqui a pouquinho O Pastor de Mar Chegando por aqui Trazendo aí Muitas Muitos louvores A Palavra de Deus Fique aí ligadinho Beijo grande Para você Minha amiga Andréia Lá no golfinho Ligadinha Curtindo a nossa Programação Também